Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, pra falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Domingão, dia 7 de janeiro de 2024, muitos times já se representaram, outros irão se representar, ou se apresentar, melhor, se representar não, se apresentar pro início dos trabalhos de 2024 e a seleção brasileira é o assunto do momento. Dorival Júnior, campeão pelo Flamengo, campeão pelo São Paulo, aceitou o convite para ser o treinador da seleção brasileira. Não é pra esquentar banco de ninguém igual foi o Diniz. Ele será o treinador com o trabalho visando a próxima Copa do Mundo. No meio disso, até a Copa do Mundo, primeiro tem as eliminatórias, tem que se classificar pra Copa do Mundo, porque nas eliminatórias o Brasil fez vergonha com o Diniz, tem Copa América nesse meio aí, mas o Dorival tem aí um tempo pra se recuperar, pra recuperar a seleção brasileira nas eliminatórias e chegar a mais uma Copa do Mundo, já que o Brasil nunca ficou fora de uma Copa do Mundo. Então, Dorival, novo treinador da seleção. Seu amigo aqui, Magalhães, vai dar a sua opinião, vai fazer a sua análise do agora ex-treinador do São Paulo e treinador da seleção brasileira. Então, peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Zéco Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só pra lembrar, pra falar de futebol, não é pra falar de política, nem de religião, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Zéco Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixem de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Então, vamos lá, galera. Agora, o Dorival Júnior já vinha sendo cogitado pra seleção brasileira há algum tempo, tá? Igual o nome do Abel, do Palmeiras, do Renato Gaúcho, já vem sempre aí sendo cogitado, o Jorge Jesus. Ao final de 2022, quando o Dorival ainda era do Flamengo, e estava aquela situação, vai renovar, não vai renovar, o nome do Dorival já tinha sido cogitado. Inclusive, muita gente achava que o Dorival poderia não ficar no Flamengo porque poderia assumir a seleção brasileira. Isso foi falado na época só pra lembrar. Mas não foi isso que aconteceu. O Flamengo fez uma grande, de uma cagada, pra ver como a diretoria do Flamengo gombando de burro com sorte, né? A diretoria de futebol do Flamengo é de chorar, é amadora de chorar, né? Burros com sorte. Mas o Dorival já vinha sendo cogitado. E aí, vem o negócio do Ancelotti, vai, não vai, vai, não vai. O Diniz vai ocupar ali o espaço até o contato dele com o Real Madrid acabar, pra coisa e tal. Mas, irmão, todo mundo conhecendo como é os meandros da CBF, um cara de fora pra assumir a seleção, sinceramente, eu acho difícil algum dia acontecer. A não ser que seja passado por uma limpeza geral na CBF, talvez. Mas é muito difícil vir alguém de fora pra assumir a seleção brasileira no estágio atual, né? De quantidade de problemas, situações que se acontecem internamente. Bom, então o Diniz foi, não deu certo, muito pelo contrário. O Diniz passou vergonha, essa foi a grande da verdade. O presidente da CBF sai, né? Por uma medida aí, negócio de eleição. Fica vinte e poucos dias fora, agora volta, manda o Diniz embora. E tinha a ideia do Dorival com o Felipe Luiz. Faz uma proposta, chama o presidente de São Paulo, fala com o presidente de São Paulo, fala com o Dorival. O Dorival diz, bom, só vou falar alguma coisa. Se o cargo de treinador tiver vago. Enquanto não tiver vago, a gente não conversa sobre nada. Porque o presidente da CBF, sem consideração nenhuma com o Diniz, já estava tentando conversar com o Dorival com o Diniz no cargo. Pô, sacanade. Falta de consideração nenhuma. Né, consideração? Falta de consideração. É, é, consideração nenhuma com o Diniz. Bom, só que o Dorival não é o presidente da CBF. O Dorival tem caráter. Aí, manda o Diniz embora. Chama o presidente do Fluminense e fala, avisa aí o Diniz que ele está fora, né? Aí depois, foi lá falar. Aí dá até um certo, é, é... Um certo, uma certa rusga lá. Mas, o Diniz saiu. Aí o cargo vago, ele fala com o Dorival. Dorival, vendo o que é a CBF, conhecendo os meandros da CBF, Dorival faz algumas exigências. Olha só. Eu assumo. Mas tem que botar isso, 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 e isso no papel. Se não, nada feito. Presidente da CBF. Feito. Depois das exigências do Dorival, e na minha opinião, as exigências lógicas, por quê? O presidente da CBF que está lá, ele pode sair de novo, né? Então, o Dorival botou no papel. Bota aí no papel. Que mesmo que você saia e outro assume, eu vou continuar como treinador da seleção. O meu trabalho é até com a paz do mundo. Beleza. Eu quero participar da escolha do diretor de seleções. Beleza. E deve ter feito outras exigências, que na minha opinião, não sei quais são as outras, mas tenho certeza que o Dorival tem razão. É óbvio que ele vai montar ali, né, a sua, a sua comissão. Então, obviamente que o seu filho, né, que já trabalha com o Dorival, vai junto, igual o Tite fez, né, Tite leva o filho dele, o Dorival vai levar o seu filho, e vai montar ali a sua comissão técnica. O presidente da CBF tem o desejo de levar o Felipe Luiz, ex-jogador do Flamengo, ex-jogador do Atlético de Madrid, né, que encerrou a carreira agora, também para a CBF. E se eu não estiver enganado, ele quer levar o Felipe Luiz para ser diretor de seleções. Felipe Luiz e Dorival se dão muito bem. Eu acho que se for esta a proposta, olha só, a gente quer o Felipe Luiz para diretor de seleções. Acho que o Dorival vai aceitar. Acho que o Dorival vai aceitar o Felipe Luiz ali como diretor de seleção. E eu, particularmente, acho um grande nome. Ali, é um cara inteligente, entende muito de futebol, viveu muito tempo na Europa, então entende o futebol europeu, entende o futebol brasileiro, campeão por onde passou, então é mão. Acho o nome perfeito. E com muito gás e com muita vontade, né, porque o Felipe Luiz respira futebol. Não bate só respirar, tem que entender, isso é inteligente. E o Felipe Luiz é. Então, pode ser, acho que o Felipe Luiz não foi confirmado, talvez vai receber o convite ainda, alguma coisa assim. Mas o que está confirmado é que a seleção brasileira agora tem um treinador, Dorival Júnior. Bom, e agora vamos lá. Boa escolha. Cara, sim. O campeão da Libertadores, que foi o Diniz, fracassou. Aí você vai para o atual campeão da Copa do Brasil, atual bicampeão da Copa do Brasil, e o treinador anterior que ganhou a Libertadores, com o Flamengo, que foi o Dorival. Então, acho que nessa sequência, aqui no Brasil, é normal. Como falam, não tem que ter título. Bom, o Diniz não tem tanto título assim. Tem campeonato carioca, uma taça Guanabara e a Libertadores. Não tem tanto título assim. O Dorival não. O Dorival já tem mais títulos de peso. Tem duas Copas do Brasil, Libertadores, e tem outros títulos aí pela carreira. Tem uma carreira muito, muito mais longa do que a do Diniz. Passou por vários clubes. Tem mais experiência. Então, diante do cenário brasileiro, o Dorival é merecedor de uma oportunidade na seleção. O Dorival é merecedor. Então, a escolha do Dorival, diante de tudo, títulos, trabalho, é merecida. Dorival tem gabarito para isso? Sim. É o treinador que está ganhando títulos. Ano passado ganhou a Copa do Brasil. Ano retrasado, em 2022, ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores. Ou seja, é merecedor. Pelos trabalhos que vem fazendo. Tem capacidade? Sim. Tem muita capacidade. E ele tem uma vantagem muito grande em relação ao Diniz. Não vou falar nem da experiência. Nem disso. Qual é a vantagem que eu vejo, a diferença monstruosa do Dorival para o Diniz? É o esquema. O esquema do Diniz é de difícil compreensão. De compreensão demorada. Você tem que trabalhar o tempo inteiro, o dia todo, todo dia, ali, frequente para os caras entenderem. Seleção, você não tem esse tempo. Seleção, você tem que ser mais prático. Algo que está mais no dia a dia. E é o Dorival Júnior. Muitas vezes falaram, ah, Dorival Júnior no Flamengo ele só fez feijão com arroz. Sim, ele fez feijão com arroz bem temperado. Com paio, com bacon, com a carne seca, botou um pezinho de porco, um joelho. Fez praticamente uma feijoada. Feijoada o brasileiro entende. Fez ali, pá, fez um feijão carregado, né, como dizem, só como eu gosto bastante. Com a cor vizinha picada, uma laranja, né, pá, um abacaxi depois no finalzinho, para ficar gostosinho. Para quem gosta, uma caipirinha. Eu não tomo, mas uma cervejinha eu vou. Então ele fez no feijão com arroz, bem temperado, um feijão carregado no Flamengo e foi campeão. E é disso que a seleção precisa. Porque isso que eu falei, né, fazendo uma brincadeira, os jogadores tanto aqui do Brasil quanto que estão na Europa conhecem. Feijão com arroz, os jogadores que estão lá fora conhecem. Um feijão com arroz bem temperado, um feijão carregado, os jogadores que estão lá fora. Conhecem? Conhecem. E não precisa de muito tempo para os caras assimilarem. Então a diferença monstruosa que eu vejo é justamente essa. O que o Dorival pode fazer, ele consegue fazer em pouco tempo. E depois ele só vai aos pouquinhos colocando os ingredientes dele. Fez o feijão com arroz, temperado e depois ele vai, ó, colocando o ingrediente. Então isso, na minha opinião, facilita muito o trabalho da seleção brasileira. Então com isso, amigo, achei perfeita e lógica o Dorival na seleção. Acho que vai dar certo, mas pode não dar. Mas a probabilidade do Dorival ter sucesso na seleção é uma probabilidade muito boa. Não quer dizer que vai dar, mas tem uma probabilidade muito boa. Justamente porque o entendimento dele é mais fácil. Ele é um cara que agrega, ele puxa os jogadores para si. Os jogadores jogam por ele. Jogam por ele, pelo trabalho dele. Isso em tudo quando ele passou. No Flamengo foi assim, no São Paulo ultimamente foi assim. Então, cara, na minha opinião, o Dorival tem todas as formas, todos os objetos para ser treinador da seleção e fazer um bom trabalho. Ele fez uma reunião no São Paulo com os jogadores, informou os jogadores que está indo embora para a seleção. E o São Paulo agora vai à caça de um novo treinador. São Paulo fez uma sondagem, lógico, de cara ao Voivoda do Fortaleza. Tomou um não logo de cara. Isso aí a gente sabia. E agora vai correr atrás de um outro treinador aí. Tem o Muricy Ramalho lá, mas acho que o Muricy Ramalho não assume. Porque o Muricy Ramalho deixou de ser treinador desde que ele teve aquele problema no coração. Quando ele estava no Flamengo. Acho que foi no coração. Quando ele estava no Flamengo. Só para lembrar, que nem eu não lembro. O Muricy era treinador do Flamengo. Quando ele teve o problema. Infelizmente, uma pena que poderia ter virado um ídolo também no Flamengo, o Muricy. Mas o São Paulo vai correr atrás. O problema é que atrapalha um pouco o trabalho do São Paulo, que estava todo baseado no que o Dorival tinha falado. Isso atrapalha um pouco, mas vamos entender. Seleção Brasileira, jamais. Numa semana onde se perde o Zagalo. Um amor incondicional. É um dos caras que eu vi que mais amava a seleção brasileira. Que mais amou a seleção brasileira. Foi o Zagalo. Olha, pode ter igual. Maior do que o Zagalo em relação ao amor à seleção. Não existe. Pode ter igual. Maior. O Zagalo em relação ao Dorival Júnior. E você dar essa oportunidade ao Dorival Júnior é o ápice para o treinador. Bom, cara. Achei perfeito a escolha. E vou torcer muito, mas muito mesmo. Que dê certo o Dorival na seleção. Porque ele é merecedor. Se tem um treinador aqui no Brasil merecedor, o Dorival é um desses caras merecedor da seleção brasileira. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. E boa sorte. Dorival e seleção. Tá precisando. Um abraço. Fui. Tchau. 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 Tchau.